Pode ser mineiro, pode ser baiano Corintiano da maior torcida, do clube de regatas e do futebol Corintiano quando vai ao campo, leva sempre uma bandeira, nunca fica só Pode ser mineiro, pode ser baiano Chegando em São Paulo é corintiano Pode ser mineiro, pode ser baiano Chegando em São Paulo é corintiano Mas pode ser mineiro, pode ser baiano Chegando em São Paulo é corintiano Corintiano e suas tradições Corintiano campeão dos campeões Corintias grande com o seu plantel Da torcida organizada e da mais fiel Corintiano da maior torcida, do clube de regatas e do futebol Corintiano quando vai ao campo, leva sempre uma bandeira, nunca fica só Pode ser mineiro, pode ser baiano Chegando em São Paulo é corintiano Pode ser mineiro, pode ser baiano Chegando em São Paulo é corintiano Mas pode ser mineiro, pode ser baiano